Produtos que geralmente são mais vendidos nesta época como presentes para as mães como os cosméticos são alvo de fiscalização do Procon Goiás. O que muitos consumidores não prestam atenção, como a validade de xampus e cremes, causou surpresa nos fiscais por estarem vencidos, mas expostos para a venda. Uma equipe do Procon saiu logo cedo para fazer a fiscalização. Uma loja de cosméticos na Avenida Anhanguera foi a primeira a ser fiscalizada. Produtos como tinta para cabelo, esmaltes, cremes para o corpo, shampoo e condicionador foram os alvos da fiscalização. A gente está olhando basicamente o que? Se o produto é importado, ele está no idioma nacional que tem que estar para saber o que a mulher está usando no cabelo, por exemplo, o que ela está consumindo, se tem alguma substância química que pode ser prejudicial. Também a gente está olhando a validade dos produtos, se os produtos estão vencidos ou não, ou estão impróprios para o uso. Durante a fiscalização do Procon nessa loja de cosméticos aqui na região central, alguns produtos como shampoo e condicionador estavam com a data de validade vencida. Por isso eles vão ser recolhidos e vão ser descartados no aterro sanitário. No local também não foi encontrado o código de defesa do consumidor. A gerente recebeu o livro das mãos do responsável da fiscalização. A loja tem um prazo de 10 dias para recorrer da autuação. Como é um período que as pessoas consomem muito, o Procon alerta para os cuidados na hora das compras. O Procon tem três maneiras, três caminhos, que seria o 151, o Procon virtual, que é uma plataforma nova, e ele pode ir na rua 8, no endereço do Procon fisicamente, levando as provas, municiar de cupom fiscal que é salutário, ele guardar sempre, e a gente vai atermar a denúncia dele. Obrigado. Obrigado.